Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Se eu contar pra vocês que a loja tá bagunçada, vocês acreditam? Gente, a loja tá uma zona! Meu Deus, parece que eu falo isso todos os dias, mas é porque tá tão corrido, mas tá tão corrido, mas tá tão corrido que eu não tô tendo tempo de finalizar o dia que eu sempre arrumo a loja antes de sair. Só que eu vejo das 6 horas e já tenho que pegar o José, já tá numa loucura. Gente, juro por Deus, tá muito corrido. Eu tô tentando achar alguém pra me ajudar aqui, mas tá bem difícil encontrar, então não sei se eu vou conseguir achar ajuda aí pro final de ano, mas eu abri a... abri mão, abri mão não. A questão não é isso, eu abri... deixei de lado um pouquinho meu orgulho, tô procurando. Vamos ver se eu encontro, né? Alguém pra me ajudar. Enfim, gente, então eu vou arrumar aqui. Ontem eu terminei de montar sem lembrancinhas dessas, ó. Então, eu montei sem lembrancinhas dessas, das variadas. Acabei com quase todos os meus sabonetes unitários, mas eu terminei de montar, então eu vou guardar. Chegou algumas coisinhas que eu quero mostrar pra vocês também. Ali estão os presentes, ó, tá tudo bem abarrotado. Eu preciso arrumar ali. Ali, ó, eu vou ter que tirar aquele adesivo mesmo, que caiu tudo. Enfim, gente, tamo aqui na zona. Hoje é dia 21 de novembro, e eu não tô com nem metade das cestas que eu quero estar até dezembro pronto. Então eu tenho muito trabalho, não dá pra ficar sentada, não. Então eu vou mostrar o que chegou pra eu já arrumar tudo e mostrar pra vocês a loja arrumada depois. E amanhã, quarta-feira, provavelmente eu não vou gravar vlog, porque vai ser o dia da minha Black Friday. Eu fiz o esquenta, e amanhã vai ser o dia da Black mesmo. Então hoje eu vou tirar foto dos produtos, vou editar. Pra amanhã é só vender muito, se Deus quiser, tá? Essa, lembra assim, é inclusive, eu vou colocar na Black. Depois eu conto pra vocês tudo como é que foi. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu já mostrar. Deixa eu colocar vocês aqui em algum lugar pra eu mostrar pra vocês. Aqui dá? Aqui dá? Deu. Ó, eu vou mostrar pra vocês o que que chegou. Isso daqui eu acho que é kit de pincel. Eu comprei mais. É, eu tinha comprado dois kits desse, aí eu vendi na Black, e aí eu comprei mais, ó. Eu comprei do Aleatório, que é mais barato. Eu comprei cinco, ó. Vieram três brancos e dois rosas. Sai por R$10,50. E eu fiz ação de compra e ganho no esquenta Black Friday do começo do mês. Provavelmente eu vou fazer alguma coisa parecida nessa também. Não sei ainda o que, pra ser bem sincera, mas quero fazer alguma ação amanhã usando eles. Então, comprei esses cinco kits. Se eu for vender aqui na loja, eu vendo a... R$20,00, R$25,00, tá? Não dá pra vender muito caro, porque eles não têm uma qualidade muito boa, não. Ó, aqui que é mais que chegou. Gente, eu aproveitei muito o 11 do 11. Aproveitei todos os cupons de desconto. O que que eu faço? Eu faço várias compras separadas, entendeu? Então, por exemplo, se tem cupom de desconto de R$60,00, aí eu faço uma compra de R$60,00. Se tem o cupom pra compra de R$19,00, eu faço uma compra de R$19,00, entendeu? Eu vou fazendo isso, pra eu conseguir aproveitar todos os cupons de desconto. Fica a dica aí. Aqui é base, gente. Olha só, eu comprei na Shopee. Falei pra vocês que eu tenho comprado muita maquiagem na Shopee. Ó, eu comprei esse box de base da Adversa, que me falaram que é muito boa. E eu comprei em duas lojas diferentes, porque tinha uma que tava mais barata em uma, e outro tom tava mais barata em outra. Essa daqui são os tons claros. Aí eu comprei também os tons médios e os tons escuros, tá? Deve tá chegando por aí. A única... Ah, vem tester sim. Eu ia falar quem vem tester, mas vem. E é isso que eu tenho gostado de comprar box, porque eles vêm com tester, né, gente, de base. Então, isso tá bem legal. Essa base, inclusive, foi indicação de vocês. Eu pedi pra vocês me indicarem. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, aumentando o box. Eu pedi pra vocês me indicarem, né, maquiagem baratinha, e vocês me falaram dessa Adversa. E aí eu procurei em vários fornecedores, eu não achei, e achei na Shopee. Com preço muito bom. E aí eu comprei o box pra vir com tester. Aí, gente, é fácil de montar. E uma coisa que eu gosto também, é que além de vir com tester, é que fica organizadinho dentro do box, né? Ainda mais eu, que tô sem espaço. Fica bem legal. Eu não sei por quanto eu vou vender ainda, tá? Eu sei que vocês vão me perguntar. Mas, depois eu falo pra vocês. Deixa eu só arrumar aqui pra mostrar pra vocês, colocando o box. Ó. Esse box é chá de montar, hein? Tem uns box que normalmente são mais fáceis. Mas, esse daqui não é muito legal, não. Mas, ó, vem aqui os três tons, e tem os provadores. Eu adoro maquiagem, né? Já tô louca pra testar. Quando eu contar, eu testar, eu conto pra vocês, tá? Então, ó. Aí fica assim, bem bonitinho. Onde eu vou colocar? Não tenho ideia. Mas, enfim. Comprei esse daqui. Vou deixar aqui por enquanto. E comprei também... É... O que que é isso? Eu acho que tem mais alguma coisa. Ah! Esse daqui é pote de Natal, gente. Eu amo deixar a minha casa temática. Então, na Páscoa, eu comprei um monte de coisa de coelhinho. E agora, pro Natal, eu tô comprando um monte de coisa temática. Eu comprei tapete, comprei pano de prato. Eu adoro. Eu acho super legal. Comprei pote... Ah, é de plástico? Achei que foi de vidro. Ah, tá bom. Não tem problema. Ó, são dois potes de Natal. Que bonitinho. Dá até pra montar aqui. A gente coloca sabonete aqui, ó. Um laço. Também dá, né? Foi bem baratinho. E... Pra colocar biscoito. Pra colocar açúcar. Bem bonitinho. É de plástico, mas é bem bonitinho. Pra deixar a casa toda temática. Que fofo. Ou, quem sabe, eu até coloco um sabonete aqui dentro, né? Vamos ver. Eu acho que é isso de comprinha, gente. Acho que é isso. Vou... Vou arrumar aqui agora tudo. E é isso. Enfim. Me deu a louca, gente. Que é o seguinte. Tem uma loja que eu sempre compro móveis aqui na minha cidade. Inclusive aquela colmeia é de lá. Esse armário é de lá. Aqueles dois armários também é dessa mesma loja. Só que eles só vendem em branco, né? E aqui eu ia fazer umas prateleiras. Só que assim, gente. Não tá dando. A loja tá muito feia. Sim, ela tá abarrotada de coisa. Não tá bonita. Tá feia. Tá me irritando. Tá me estressando. Enfim. Aí eu falei, cara, vou fazer o seguinte. Aí eu chamei um marceneiro pra ele vir aqui. Pra ele mudar o que eu queria. Porque eu queria as prateleiras aqui. E eu queria fechar aqui, ó. Fazer um armário aqui. Fechar aqui. Igual eu fiz aqui, ó. Aqui era só a prateleira e eu fechei com o armário. E aqui eu ia fazer a mesma coisa. Chamei. Só que todos os marceneiros que eu chamei só vão poder entregar em fevereiro. Porque agora é final de ano todo mundo tá mudando e tal. Aí eu mandei mensagem pro pessoal da ISMDF. Que é o pessoal que faz esses armários. E eu falei pra eles me entregarem dois produtos hoje. Eles vão me entregar no final do dia. Que é uma colmeia de dez nichos aqui. Que vão ser dois nichos que eu acho que vai caber. Eu vou dar um jeito pra fazer caber. Em nome de Jesus vai caber. Se não couber eu vou deixar ele um pouquinho pra frente. E um de cinco nichos pra colocar aqui. Então, imagina essa colmeia aqui. E separada em duas. Então, uma de assim ali. E uma assim aqui. Se não couber, gente. Se eu medir e vai caber assim na rapa. Se não couber, aí eu não sei o que eu faço. Talvez eu pegue esse armário e coloque lá. Porque eu acho que esse armário cabe. E aí coloco aqui. Não sei, eu vou mudar. Mas eu preciso de prateleiras. E a minha ideia... Ui, tá escuro. E a minha ideia aqui é só pra colocar as maquiagens baratinhas. Vai ser só pra colocar a maquiagem, sabe? E, obviamente, uma coisa ou outra. E ali, não sei, talvez a parte infantil. Não sei ainda o que eu vou fazer. Eles vão me entregar hoje. Se Deus quiser vai dar certo. Eu até queria ver se eles tinham alguma coisa pra eu colocar aqui. Sabe? Pra eu ganhar mais espaço. Porque é o que eu tô precisando. De espaço. Mas vamos ver o que eles vão me responder. Ô, gente. Eu fiz uma loucura. Eu tava falando e chegou o cliente. Cara, foi o seguinte. Mandei mensagem pro cara. Falei, vou comprar essas colmeias. E aí seja o que Deus quiser. Não sei onde eu vou colocar e tal. Parcela no cartão. Porque assim... Cara, tá muito feia a loja. Juro. E assim... Cara, vai chegar Natal. Eu quero achar minha loja bonita. Que não sei o que. Beleza. Aí... É... Ele falou assim... Olha, eu não tenho pronto. Porque esse cara, ele não faz sobre medida. Tipo, ele não é aquele merceneiro que vem aqui e monta do jeito que você quer. Ele vende o que ele tem pronto. Sabe? Ele falou assim... Olha, eu não tenho pronto. Então eu vou ter que montar de qualquer jeito. É... Como eu vou ter que montar de qualquer jeito. E eu tô passando aí perto da sua loja. Eu vou aí e já meço pra ficar do tamanho que você quer. Eu falei... Ah, então vem. Aí ele veio, gente. Aí ele veio. Aí ele veio. Aí eu já comecei a ter um monte de ideias. Enfim. Eu vou pegar duas colmeias. Um balcão. E uma prateleira que eu vou mostrar pra vocês. E ele ainda vai fazer no cinza. E ele não faz. Ele falou assim... Não, mas eu já vou ter que comprar chapa de qualquer jeito. Eu já faço. Tipo assim, deu muito certo. Cara, quando é pra ser, né? Deus... Dá um jeito, assim. E deu muito certo. Aí ele vai fazer. Eu vou mostrar pra vocês o que ele vai fazer e quanto que ele me cobrou também, né? Então, ó. Aqui ele vai fazer a colmeia. Com dois. Mas... Ah, deixa eu mostrar pra vocês a foto. Eu vou pegar de um jeito diferente, ó. Pra mostrar pra vocês que eu sei que vocês têm curiosidade. Ó. Eu vou pegar essa daqui, ó. Ele tinha esse modelo... Ai, peraí. Deixa eu colocar no... No foco. Ele tinha esse modelo aqui, tá vendo? Que é com canaletado. E eu até pensei em pegar ele pra colocar aqui. Só que eu tô precisando mais de prateleira hoje do que de canaletado, entendeu? Depois eu vejo o que que eu faço de canaletado. Aí, ó. Um desse daqui, ó. Tá vendo? É um... Um desse. Peraí. Deixa eu trocar a mão. Pra ficar mais fácil, ó. Então, um desse. De um... De cinco nichos. Vai ficar aqui. Bem aqui na pontinha, ó. A gente mediu. Vai dar certinho. Não vai atrapalhar a porta. Esse aqui vai lá pra casa, né? Que eu uso quando eu dou aula aqui e tal. Aí, aqui, ó. Ele tem esse nicho aqui, né? Com dois. Mas aí eu vi esse daqui com a... Diferente, tá vendo? Que tem uma prateleira aberta aqui, ó. E eu preferi. Porque aí dá pra colocar mais coisa e tal, né? Então, eu vou fazer... Eu peguei esse daqui. Com oito nichos. Então, ele vai fazer pra caber aqui certinho. De oito nichos. Então, toda... Todas essas maquiagens aqui, ó. Tudo isso aqui. Eu vou colocar aqui, gente. Vai ficar lindo, lindo. Até um pouco da linha infantil. Olha como tá horroroso. Também eu vou colocar aqui. Vai ficar lindo. Aí, aqui... É... Vai sair isso daqui. E aqui vai ser um balcão. Um balcão com porta. Por quê? Olha... Isso daqui tá extremamente bagunçado, né? E aí eu pedi pra ele... Pra ele colocar a porta aqui. Aí tá escuro, né? Só que ele falou que não tem como colocar a porta. Ele teria que levar lá e fazer praticamente outro. Ia ficar caríssimo. Então, o que eu vou fazer? Ele vai fazer um balcão aqui. Pequeno. Desse tamanho aqui, mais ou menos, ó. É... Dessa altura, assim. Do tamanho desse... Não. Vai ser dessa altura. Desse tamanho. Com três portas. E aí, o que tiver de bagunça, eu tento colocar pra cá. E ali eu exponho as coisas. E aqui também vai ter um balcão em cima. Então, eu também consigo expor, né? E aí, aqui... Eu falei pra ele, assim... Faz pra mim uma prateleira aqui de fora a fora. Porque aí eu quero colocar as pelúcias. Tirar essas pelúcias daqui. E colocar ali em cima. Só que... Aí eu tive uma ideia. Eu falei, não. Faz o seguinte. Pega esse nicho inteiro aqui, ó. Um igualzinho a esse. E aí eu vou colocar aqui em cima. Ele vai ficar um pouco estranho. Por quê? Porque ele vai ficar pra frente, né? Que tem esse oitavão aqui, né? Que tá pra frente. Só que... É o que eu tenho, entendeu? E aí eu vou colocar as pelúcias ali. Vai ficar ruim, porque vai ficar bem alto. Então, se ficar cliente querendo, eu vou ter que subir na cadeira, enfim. Mas eu resolvo um problema. Então, eu pego. Coloco as pelúcias aqui em cima. E aí, as pelúcias vão ficar dentro desse nicho. Então, não vai pegar poeira. E como aqui fica fechado sempre, né? Não pega tanta poeira. E aí eu ganho esse espaço de cima também. Então, ao invés de uma prateleira, eu ganho duas prateleiras. Que dentro vai ficar as pelúcias e eu ganho a prateleira de cima. Claro que na prateleira de cima, eu não vou colocar muita coisa. Porque ela vai ficar muito alta. Vai ficar o quê? Vai ficar aqui assim, né? Mas dá pra eu colocar, por exemplo, cesta aberta assim, né? De um jeito bonita. Ou cestinha pronta que eu tiver em excesso pra ficar guardado. Então, eu vou ganhar mais espaço. Gente, tudo isso... Tudo isso deu R$1.800. Aí eu falei, caraca, velho. E agora? E agora? Aí eu falei, ah, isso é parcela? Ele falou, parcela. Eu falei, então, manda bala. Seja o que Deus quiser. Eu tô precisando. Eu não... É... Eu não investi mais nada na loja esse ano. Porque esse ano eu já gastei muito com a loja. Muito! Né? Eu pintei. Só de pintura aqui, gente, foi um absurdo. Porque pintura tá cara pra caramba. É... Mão de obra tá cara também, né? E... Só que... Cara, é o meu cantinho, né? Se eu não investir aqui, eu vou investir aonde, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu tô fazendo uma Black Friday amanhã. Gente, juro. Vai ser a melhor Black Friday que eu já fiz em todos os tempos. Eu tô colocando preços, assim, muito baratos. Muito, muito mesmo. Por quê? Pra eu conseguir levantar esse dinheiro. Porque o que que eu vou fazer? Inclusive, é a dica que eu te dou. Hoje, a taxa de juros no Brasil tá muito alta. Então, se eu vender R$1.800 amanhã, eu pego esses R$1.800, eu guardo, e aí, eu deixo rendendo. Como eu já passei no cartão mesmo, daqui um mês, eu pago R$600 da primeira parcela, que eu parcelei em três, e o dinheiro já rendeu, entendeu? Então, é isso que eu tenho feito. Eu tenho feito muito isso. de várias coisas. Quando eu tenho dinheiro, eu guardo e parcelo no cartão. Eu ganho ponto, eu ganho milha, eu aumento meu relacionamento com o banco, né? Caso eu precise de crédito um dia. E eu ganho mais dinheiro, porque eu deixo o dinheiro rendendo, né? Então, fica a minha dica aí pra vocês. Então, eu tô muito feliz, gente. Só que aí, ele só vai me entregar, hoje é terça, na quinta-tarde. Então, ele vai me entregar quinta no final do dia. Provavelmente, eu só vou arrumar na sexta, né? Que ele vai me entregar no final do dia. Se fosse tudo branco, ele não conseguiria me entregar hoje. Mas, como é cinza, e ele vai ter que fazer por medida e tal, não dá. Mas, aí, eu tô muito feliz, gente. Tô muito contente. Não vejo a hora de ver tudo arrumadinho assim. Se Deus quiser, vai dar muito certo, né? E... E aí, gente, eu já tirei um monte de foto. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Um pouco, ó. Vai ser um bastidor, bem bastidor mesmo, hein? Ó. Eu já tirei aqui, ó. Um monte de foto dos produtos. Inclusive, eu vou fazer... Vou colocar presente. Na Black Friday. Mas, só pra quem comprar amanhã. Então, por exemplo, quem comprar amanhã vai ter promoção nos presentes, entendeu? É uma coisa que eu fiz. Aí, ó. Aqui, por exemplo. Eu tenho um levinho e um condicionador. Eu não tenho shampoo. Aí, eu fiz o kit dos dois pra sair. Coloquei umas promoções de boticário bem agressivas. Ó. Tem muita promoção de natura também. Fiz algumas coisas bem legais aqui. Ó, biografia. Vou colocar por cem reais. Porque eu quero vender, assim, muito amanhã. Se Deus quiser. No meu esquenta Black Friday, né? Eu vendi 4.200, mais ou menos. E aí, eu quero vender pelo menos uns 2.500 amanhã. Eu, gente, eu sou muito sincera com os meus valores aqui pra vocês. Eu não sou aquela pessoa que vende 15, 20 mil no evento. Não sou eu. Os meus eventos são sempre assim. Inclusive, esse esquenta Black Friday, que foi 4 mil e pouco, foi um dos melhores que eu fiz. Mas eu tô contente, sabe? E aí, gente, eu vou encerrar esse vlog hoje, porque agora... Se bem que eu acho que tem alguma coisa pra chegar hoje ainda. Então, não vou encerrar, não. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar mensagem pra todas as minhas clientes. Sim. Eu vou ficar o restante da tarde fazendo isso. São duas e... Duas e meia. Vou ficar até seis horas, provavelmente, só fazendo isso. Que aí, mandando mensagem pras clientes, pedindo se elas quiserem entrar no grupo, que amanhã vai ter a Black Friday, pra eu ter, né, bastante venda amanhã. Então, é isso. Se acontecer mais alguma coisa, eu venho mostrar. Se não, eu vou encerrar o vlog por aqui, tá bom? Gente, são 3h45. Eu mandei as mensagens pra cliente. E foi, na verdade, até mais rápido do que eu achava. Aí, eu já comecei a montar um monte de kit. E aí, eu tô montando alguns aqui, ó. De... Na cestinha. Tô precisando de cestinha 13, porque a minha colmeia tá super vazia. E olha que fofo. Essas aqui eu vendo a 40, hidratante com sabonete. Eu fiz essa. E fiz da Rebeca pra Vanel, com sabonete de flor também. Essa daqui é a cestinha 13, redonda. Vou colocar o saco lá. Se eu tenho uns laços rosa, vou usar eles também. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho uns laços rosa, da Leal Festas. E eu vou usar ele, gente, e eu vou usar esse saco aqui, ó. Que lindo que ele é. Com esse barrado de flor, acho que fica bem bonito. O ideal pra essa cestinha é o 25 por 37, o tamanho do saco. Ficaria mais bonito. Mas, o que eu tenho hoje é esse, então, vai esse. Eu tô sem 25 por 37. Tenho que comprar, inclusive. E aí, ó. Eu venho aqui com um laço. Ai, prendeu. Aí, foi. Ó. Olha essa praticidade, gente. Pra correria agora de final de ano. Juro. Olha. Queria ter descoberto antes esses laços que eu não ia ter tido tendinite ano passado. De tanto montar laço. Mas, enfim. Faz forte. Ô, gente. Passou um cliente aqui agora. Os clientes... Os clientes não. Passou cliente não. Passou gente aqui na rua. E esse povo deve me achar todo louco porque me vê falando sozinha. Porque não vê a câmera, né? Daí me vê falando sozinha. Mas, assim, cara. Essa guria aí, no mínimo, é puxuluca. Daí, olha que lindo. Um saco barrado da... Da tua face. Aí, eu arrumo aqui. Vou montar esses aqui agora. Só queria mostrar pra vocês mesmo. Ah, chegou umas... Chegou uma encomenda da Shein. Eu não sei se tem... O que que tem nela. Mas as encomendas da Shein estão todas atrasadas. Gente, tá horrível. As de vocês também. Mas eu vou mostrar pra vocês porque eu já vou guardar. E... Eu sei que vocês gostam de ver. Eu acho que tem roupa. Vocês gostam de ver roupa, né? Inclusive, essa daqui vocês estão enjoados já de ver, né? Gente, eu sou assim. Quando eu gosto de uma roupa, eu uso ela até esgarçar. Até a roupa falar assim. Pelo amor de Deus. Me deixa quieta. Eu sou assim. Sabe aquela blusa branca de renda que eu tava esses dias? Eu comprei a verde. Tava na promoção. Olha esse verde. É um verde lindo. Gente, essa blusa é linda. Linda, 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 linda. Ó. É um verde bem escuro. Ó. Linda, perfeita. Maravilhosa. Deixa eu deixar aqui. Aí eu comprei também. Gente, tudo assim eu compro muito barato. Se as blusinhas destem, quer ver? Vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês. Essa bandeira tava na promoção. Acho que eu paguei trinta e poucos. Cadê? Cadê? Aqui. Ó. Quarenta e sete. Ela tá cinquenta e cinco agora, mas ó. Eu paguei quarenta e sete. E noventa e sete. Essa que eu vou mostrar pra vocês agora eu paguei quarenta. Ó. Pra trabalhar assim, sabe? Ela tem um babadinho aqui na ponta de bolinha branca. Todas eu peguei no tamanho G, tá? Essa foi no G também. Aí. Ah, essa daqui eu acho que essa foi a mais cara. Eu paguei quarenta e dois. Não. Acho que a verde foi mais cara. Olha que linda. bem pra trabalhar também. Pra ir na igreja. Blusinha basiquinha assim, ó. Que fofo. Tipo, igual ontem que eu fui lá na TV. Não tinha nenhuma blusinha bonitinha assim, sabe? Quarenta e dois assim, gente. Sério. Você não acha nem o grachinho, né? Aí. Caiu meu bolso. Essa blusa aqui eu comprei a verde dela, escura. E eu amei. Aí eu comprei a pink. E ela tem de todas as cores e eu quero de todas as cores, ó. É uma camisetinha muito básica mas ela tem uma renda aqui, ó. Essa daqui saiu vinte e nove reais, gente. E ela... Mas é que tava na promoção. O preço dela é cinquenta e dois. Mas Vira e Mexe tem uma promoção dela. Eu já paguei... Ó, tem cinquenta e cinco. É... Tem várias. E ela... Tem... Ó o tanto de cor que tem. E o tecido dela, gente, é muito gostoso. Ele é um algodão mesmo, assim. Ela é mais carinha, né? Perto das roupas da Shein. Mas vale a pena, gente. Ela é tão gostosa. Tão gostosa. Nossa. Sério. Eu adoro ela. Eu tenho uma verde escura dela. Dessa corzinha aqui mesmo. Aí, gente, isso aqui foi uma chata. Eu tô sempre olhando, né? Na Shein ver o que eu acho pro aniversário do José que eu já falei um milhão de vezes pra vocês que esse é o tema de astronauta. Aí, gente, eu achei esse negócio aqui de astronauta. É um kitzinho que vem dois lápis, régua, borracha e apontador. Gente, eu paguei R$7,00. Ainda tá na promoção, ó. Tá R$12,17. É... Cara, tá muito perfeito. Eu paguei R$7,49, gente. Tá muito barato. Isso aqui eu ia pagar no mínimo uns R$20,00 aqui em cada. E eu paguei R$7,49. Eu comprei R$10, mas, assim, queria ter comprado até mais. Mas eu comprei R$10 pra fazer de lembrancinha do aniversário do José, sabe? Eu comprei saquinho também, então eu vou colocar dentro. E isso aqui é aquela concha que eu já mostrei pra vocês que eu comprei, que é um espelho. Comprei pra não estar aqui, tipo, pra vender agora. A gente vai viajar, quer levar um espelhinho na bolsa, mas sei lá. Aí, ó. Que lindo que ele é. Ó. Ele é lindo. Eu tenho o holográfico, agora eu tenho esse holográfico rosé. Eu vou vender a R$30,00. Ele é... Eu paguei R$12,95. Não paguei na promoção, não. O preço dele mesmo. E aí, gente, eu sou piolha de chin. Eu fico olhando, fico vasculhando, vendo o que eu acho de promoção. Eu já comprei mais algumas coisas também que ainda não chegou. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a paleta de sombra. Eu paguei R$14,00, ó. Que linda. Tá vendo? Então, assim, eu já comprei algumas maquiagens também, mas ainda não chegou. Olha essa paleta. Eu paguei R$21,00. Tá R$34,00 agora. Mas eu paguei R$21,00, ó. É aquela que tem um zilhão de sombras. Tá vendo? Mas ela tá R$34,00. Mas ainda assim, tá compensando. Enfim. É... Comprei umas coisinhas baratas. Eu comprei esse kitzinho de escova, ó. Também. Pra ter uma opção pra vender aqui na loja. Enfim, gente. Eu fico de olho na Shein pra comprar as coisinhas, pra revender e ganhar mais dinheiro. Que é o que a gente gosta, né? Enfim, gente. Comprei pouquinha coisa. Vou montar as cestas agora. E aí no final do dia eu volto pra mostrar pra vocês as... O que que eu volto pra mostrar pra vocês? Eu volto pra mostrar pra vocês as cestinhas prontas.